Esse aterrodo é essa Mestre de força e com talento Sou pergante você percebendo Bote uma tranta essa puta safada Quero jantadas de leite na cara Mas calma aí eu não gozo agora Quero você só que a lume é chata Bota que bota, bota que bota Quando eu gozo você goza Pica janta, pica janta, pica janta, pica janta Fim de Sinério, que só ferere a cachorra O que é o que é? Mexe que fosse com talento Sou pedante, você percebendo Bate uma trota, essa puta safada Quero jantadas de leite na cara Fiz com a marinha nervosa agora Quero você socando minha xota Bota que bota, bota que bota, bota que bota 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 Boca que bota, bota que bota Boca que bota Boca que bota, bota que bota Quando eu gosto você resusa Fica j centrulat 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 si sim